O Senhor esteja convosco. Ele está na lei de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vossa, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem, possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si, Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Hoje a liturgia nos traz um grande convite, mais um presente maravilha nos dias de hoje. Essa primeira leitura que vemos aqui da primeira carta de São Paulo aos textos alunicenses, nos chama mais uma vez, nos convite à vigilância, a estar atentos. São Paulo vai dizer aqui, que ele não fica preocupado quando vem um ladrão, porque aqueles que já estão preparados, esses, como que não tem que ficar atribulados, agitados, com medo. Não, mas ele vai dar mais ânimo. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia os surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Aí vem o conselho. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Essa passagem nos convida continuamente a estar de vigilância, não só na rua, mas sobretudo conosco em cada momento, como estou diante de Deus, que de uma hora para outra podemos ser chamados a preste as contas diante de Deus. E Deus nos dá todos os sinais, os meios para continuamente estar preparados. A liturgia nos chama um convite muito bonito com a primeira leitura do Evangelho, que nos chama essa de leitura de São Lucas, que nos vai dizer algo da atitude e, ao mesmo tempo, da palavra de Nosso Senhor. Belíssimo, porque o Nosso Senhor tem uma autoridade, Ele fala com a autoridade, ensina com a autoridade, age com toda a autoridade. Uma que Ele é Deus, mas aqui vemos que alguns causam espanto, uma admiração, mas outros, além de admirados, vamos dizer, na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. Nosso Senhor, o que faz? Apenas diz, Cala-te e sai dele. É a palavra de Nosso Senhor. Que atitude foi essa de Nosso Senhor nessa hora? Podemos imaginar Nosso Senhor sem exaltação, mas com domínio absoluto, porque Ele é Deus. Ele utiliza a palavra, dos gestos, da melhor forma, como Deus agiria, como Deus age. E o Nosso Senhor tem esse poder. Uma, porque Ele é Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, o demônio, é obrigado a afastar. E todos ficam espantados, o espanto se apossou de todos. E eles comentavam entre si, Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. Isso nos traz uma mensagem, um conselho para o dia de hoje, um princípio que devemos também utilizar. Seguir o exemplo que Nosso Senhor faz. Não que Ele, enquanto Deus, mas enquanto os filhos, batizados, filhos e filhas, que temos esse poder, participação naquilo que Nosso Senhor nos chama. usar desse poder, não com, muitas vezes, com opinião. Vou utilizar da palavra, dando uma opinião particular, ou fazendo de modo instintivo, por instintos, por desejos seriores. Não é o que Nosso Senhor nos ensina. Na liturgia do dia de hoje, Ele nos traz o grande ensinamento, de agir conforme Deus age, conforme Ele quer, com palavra, com atitudes adequadas, como Deus faz. E aí, tudo se resolve. Os demônios ficam apavorados e saem. Traz essa liturgia, essa lição para nós. Utilizamos, não daquilo que muitas vezes é uma opinião, mas que vem do interior. Na hora, às vezes, é tomado por uma reação, um ânimo, e acabamos que, às vezes, tomamos uma atitude descabida, desmedida, que não é aquele que Nosso Senhor inspira, geralmente, através da calma, da tranquilidade e da paz de alma. Nosso Senhor nos dá exemplo de como fazer isso, de ter a palavra, fazer o uso dela, das atitudes, valendo, utilizando desse poder que Ele nos dá, uma qualidade de participação. Utilizando disso, Nosso Senhor nos chama a esse convite que dá o salmo. É justo o Senhor em seus caminhos. E a aclamação que termina nos dizendo, um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, pensamos que nessa liturgia, saibamos utilizar com palavras, com gestos, mas não por amor próprio. Um amor de Deus que leva, com o poder de Deus, leva essa mensagem, leva esse poder de Deus que faz transformar, faz construir. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.